Bom, boa parte do noticiário Hoje foi dedicado à vida E à despedida de Maradona Com 60 anos de idade Ah, mas o Maradona não foi exemplo pra ninguém Maradona não nasceu pra ser Exemplo pra ninguém Ídolos não precisam ser exemplos Ídolos apenas são E ele foi um ídolo errático Um ídolo bem argentino, bem dramático Contraditório Com defeitos Um imortal humano Que nos deixou ontem Eu achei muito bonito o jornal argentino Que fez uma homenagem a ele Dizendo Diego Armando Maradona 1960 Símbolo da eternidade Lindo, lindo Daqui pra eternidade É um gigante Que nos deixa Não necessariamente um gigante no comportamento Um gigante nas opiniões Mas alguém que era um gigante em campo Um gigante da autenticidade Um carisma único Que conquistou um país E talvez tenhamos descobrido só hoje Conquistou o mundo Vide a repercussão Da morte de Maradona Em todo o planeta Em todos os jornais Vide as homenagens Emocionantes Como a que a gente viu ontem Quando todos os estádios Da Argentina Acenderam as suas luzes Os estádios vazios Pra homenagear Diego Armando Maradona Com a exceção Da bomboneira Onde ele mais brilhou Onde a única luz acesa Foi a do camarote Que ele ocupava E ocupava mesmo Enchia o camarote Com a sua alegria Com a sua loucura Com o seu fervor De torcedor De fanático Em todos os jogos do Boca Adios Maradona Foi bom Foi um prazer Tê-lo conhecido Você nos deu muita alegria